O casamento do Hélio, a Serena nem vai se lembrar que eu existo. Teremos a oportunidade de ir. Amanhã eu descubro tudo sobre o casamento do Hélio. Tudo. Excelente. É até bom que todos pensem que estamos quietos, em silêncio. Será melhor para dar o bote. Nos capítulos anteriores, o meu nome é Basílio. Eu sou um amigo de infância da Beatriz. Vim te fazer uma proposta. Que tal unirmos as nossas forças para separá-la do Beto? Qual é o plano para separar o Beto da Beatriz? Ideias não me faltam. Eu conheço a Beatriz com uma palma da minha mão. Mas eu ainda preciso descobrir qual é o ponto fraco desse tal Roberto. Isso é fácil. Alígia, o Beto precisa cair feito um pato. Isso aí eu posso garantir para a senhora. Ele não vai conseguir resistir à minha investida. Acho que eu estou começando a confiar em você. Agora só falta confirmar a convidada de honra. No sábado, o Juliano vai fazer um jantar em homenagem a Beatriz, a nova garota propaganda da perfumaria carioca. É namorada do Beto. Eu queria que você cantasse na festa. Não é que essa coroa é uma teteia mesmo? Que pedaço. Vai ser sopa no mel. Fique agora com o capítulo de hoje. Tem certeza que a gente precisa fazer isso? Como uma nova garota propaganda da perfumaria carioca, vai começar a frequentar lugares como esse. Quanto antes se acostumar, melhor. Boa tarde, Borris. Reservei a mesa que eu adoro. Somos nós duas. Cabeça de uma mulher na faixa dela, mãe. Cabeça de uma mulher na faixa dela, mãe.